Tendo brinquedo aí, diferente, ó. Vem brincar com o elefantão, ó. Olha aqui, ó. Bora brincar com o elefantinho. Ó, que lindo, ó. Olha o que ele faz, ó. Olha que lindo que ele faz. Gente, eu sou apaixonada nele. Assô! Assô! E ele acelera agora. Bora acelerar. Ó. Ó, 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 ó. Não adianta, ela quer a minha pulseira. Oito horas, a hora da senhora dormir, viu? A hora da senhorita dormir. Oito horas. Oito horas. Linda. A hora da senhora dormir.